Para você formatar os computadores do notebook, vocês vão ter que ter um pendrive bootável com a ISO do Windows 7 ou uma mídia de instalação. Depois vocês têm que acessar o BIOS da placa-mãe, mas cada BIOS é uma configuração diferente. Essa aqui é uma BIOS da Toshiba. Eu pressionei a tecla DEL para acessar o BIOS para eu poder fazer a configuração da ordem de boot. Mas se você estiver vindo aí pelo positivo, você pressiona a tecla DEL ou F2, no computador Acer F2 ou DEL, na ASUS F2 ou DELET, na DEL F2 ou F12, no HP ESC ou F10 ou F12, na Lenovo F2 ou um grampo do lado, nesses aparelhos novos, na Sony F1, F2 ou F3 ou a tecla Assistente e Samsung é tecla F2. Então vamos embora. Você já deu a dica para vocês de acessar o BIOS. Você entrando no seu BIOS, você tem que configurar uma ordem de boot. Essa minha aqui é da Toshiba, muito parecido com a BIOS da Positivo. Então eu vou estar programando uma ordem de boot aqui, dando uma dica para vocês. Eu vou clicar aqui em Avançados, nessa BIOS aqui eu vou clicar aqui em Boot. Ela dá aqui essa opção de Sistema Operacional Selecionado. Já está aqui em cima o Windows 7 ou outros. Se ela tivesse selecionado essa opção aqui, vou dar dois cliques aqui, dois cliques no 8, eu estaria somente estalando o Windows 8 nessa máquina aqui, porque o padrão de fábrica dessa máquina aqui é o Windows 8. Quando eu tiro do Windows 8, eu colocando em 7 ou outro sistema, aqui eu posso estar estalando o 7, o 10, o 11, qualquer sistema operacional. Nós temos que fazer essa primeira mudança aqui. E depois vocês têm que procurar no seu BIOS, essa aqui, modo Inicialização Selecionado, que é o modo de boot. Vamos lá, nós temos aqui a opção Legacy e a opção UF. O Legacy, ela roda em Windows XP, o Windows 7 e o Windows Vista. Ela roda em 16 bits. Agora, essa outra aqui, que é o F, ela já roda em 32 e 64 bits. Você instala ela no Windows 8, 8.1, 10 ou 11. Como eu vou estar instalando o Windows 7 nessa máquina aqui, eu vou ter que estar colocando o Legacy, essa aqui. Se eu estiver colocando essa aqui, o F, eu não vou conseguir instalar o 7 nessa máquina aqui. E vice-versa, se eu estiver instalando o Windows 10 ou 11. Então, eu vou ter que selecionar o Legacy, porque eu vou instalar o Windows 7. Vamos descer aqui, em Boot Opções, e vou vir aqui e seleciono o meu dispositivo bootável, que no caso aqui, eu coloquei um gravador externo. Você pode estar vindo aí também pelo pendrive bootável. É a mesma coisa, via USB. Vamos selecionar ele. E todo o BIOS aqui, pessoal, na lateral, vocês podem notar que essa aqui é F4. Aqui, ó, F4, para eu poder salvar as informações. Em outros casos aí, F10, para você salvar também as informações. Mas no meu caso é F4. Eu vou apertar o F4. Em seguida, vou pressionar a tecla Enter do teclado para confirmar a alteração e prosseguir assim o meu dispositivo bootável. Dúvidas, perguntas, deixe nos comentários. E amanhã, nosso canal volta com outra dica. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.